Música Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnão. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois, este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram, Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Música 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 Obrigado.